Uau! Bem-vindo a mais um Pro! Bem-vindo a dica, gente! Vou mostrar uma coisa pra você, mas antes, eu tenho algo pra te falar. O portal se abriu! Uma maldição eu vou lançar! Se like você deixar, tudo bem, o portal vai se fechar. Se nada você fazer, não tem como te ajudar. Mas se dislike você deixar, uma opção eu vou te dar. Corre! Corre! Porque pelo portal, um demônio vai passar. Gente, eu tô aqui impressionado com as minhas corzinhas novas. O Luquinhas! Luquinhas! Salve, Luquinhas! Vou mostrar os presentinhos que eu ganhei. Rapaz, vou apertar esse aqui. Comunicação. Mensagens! Luquitas! Salve, Luquitas! Ele me deu uma coletinha de cor pretinho. Vermelho! Ai, que delícia! E também me deu, sabe o que, gente? Um espaço de warframe! Ah, gente! Pede pros seus amiguinhos te ajudar. Porque aqui eu vou deixar as ricas e com você vai ficar muito forte, ó. E também recebi aqui umas lotos aqui, um bagulho aqui, ó. Seguinte. Ai! Eu tô empolgado com minhas corzinhas. Vamos ver minha navezinha, como ficou bonita? Olha só! Tudo pretinho. Ai! Essas corzinhas vermelhinhas aqui. Delícia! Parece muito sangue no chão. Seguinte, gente. Eu estou com a Meg e vou mostrar o que eu fiz. Olha só! E eu não posso subir mais tria. Porque, assim, se eu for bonzinho, eu posso subir mais tria um, dois, tá? Mas eu não sou muito bonzinho, né? Então, eles não deixam subir mais tria. Mas tudo bem. Eu roubei uma estratégia. Porque minha estratégia é conquistar o mundo. E o que eu fiz? Presta bem atenção nas dicas. As dicas do BBT, que são importantes. Seguinte, gente. Você vai fazer a vzal. Essa faquinha aqui. Vocês vão saber qual é o nome dela, tá? Seguinte. Eu fiz com a conexão Huang 2 punho P&E. E em copiador bala. Aonde você faz isso? Olha só, gente. Sou mais C a zero. Estou com uma arma. De conquistar o mundo. E vou conquistar a terra primeiro. Olha como que eu fiz. Presta bem atenção. Olha aqui, gente. Estou com a minha mag. Está forte. Olha só com os modos que eu já peguei. Gruen Power. Flow. Enemies. Sense. Stress. Streamlines. Steel Fiber. Redirection. Vitality. E também estou aqui, gente. Uhul. Já gostou. Estou com o arcano. Como funciona a estratégia. Seguinte, gente. Você vai pedir para os seus amiguinhos te ajudar. Porque se eles não te ajudar, fala para eles que um portal você vai abrir para eles. E uma baladição você vai lançar. Seguinte, gente. Você vai concentrar toda a sua energia aqui. Na terra primeiro. Primeiro vamos conquistar a terra. Para isso, a gente tem que ver insetos. Peça atenção que eu estou ficando muito forte. Eu sou mais terra zero. E do zero sai como que é, né? Ter que conquistar todo mundo. Olha a minha nevezinha. Uhul. Está toda pretinha. Com a embalhinha. Uhul. Uau. Minha nave está muito fofa. Olha só. Todo pretinho básico. Pulei. Ei, meguizinha. Gente, é o seguinte. Você começou a jogar? Esquece toda a estratégia que você viu no mundo aí. Esquece. E o BBT no Dicas explica direitinho. Você vai vir apertar aqui. Esquece. Viagem rápida. Conzo. Olha só. Minha reputação. Ok. Ó. Está no 1. Você vai ficar só fazendo missãozinha aqui na terra. Contra as recompensas. Está vendo aqui? Ele está pedindo. Ele perde mais se a 1. Olha a dica. Ele perde mais se a 2. Ele perde mais se a 3. É. Mais se a 5. Não importa. Você vai pedir para o seu amigo te chamar para ir para esse lugar aqui. É. Ele vai te levar aqui. E você vai pegar ponto. Vai subir a reputação. O que você tem que fazer? Presta atenção. Pegou os pontinhos aqui. Aperta ESC. Está. Viagem rápida. E aqui que está. Ok. Ok. Ele que vai fazer as capinhas que o VMT não precisa. Eu vou conquistar o mundo. Vamos ver o que eu fiz aqui, gente. Vem mercadorias. Ok. Ok. Temos a faquinha. O que eu fiz? Eu fiz a bala. Usa 1. De diagrama. Aí você vai precisar do que? Golpeador, né? A bala. Compra a bala. Milde aqui. Depois o punho. Eu peguei aqui. Pegue. Mais milhinho só. E depois a conexão. Eu peguei aqui. Ruang 2. Está vendo aqui? Hum. O que eu fiz aqui, gente? Você vai vir aqui. Enfojar o mazal. Punho. Vamos lá de novo. Bala. É, velha. Vamos aqui. O punho. Desculpa. Agora é penha. Penha. Penha aqui. É, velha. E a conexão. A Ruang. Ruang 2. Que eu peguei ali. Ruang 2. Tá bom? Ok, ó. Olha só na... Como que ela fica verdinha no Forte. Meu Deus do céu. E essa cruz fica forte, tá? O que que acontece, gente? Pra fazer as armas. Uma maestria zen herada. Não, filha de maestria. Você vai estar com uma faca muito forte. Vamos mostrar essa facinha aqui. Só que é o seguinte, gente. Antes de mais nada, você aperta a ESC. Viagem rápida. Você vai comprar aqui, ó. Ó, ó, ó. A pescadora. Compra a lança. Compra a lança. Aparece? Tá com medo de mim, é? Cadê você? Ó. Vem, mercadorias. Tá? Você vai cortar peixinho, mas aqui vai ter, quer ver, ó. Vem, mercadorias. Aqui, ó. Compra a lancinha pra pescar peixe. Tá bom? Presta atenção. Compra a lancinha. O primeiro que você vai fazer aqui pra insetos. Compra as lança. Compra o guimento pra ver o peixe. Ok? Aqui, aperta a ESC de novo. Viagem rápida. Vamos falar aqui com o nosso operador. Cadê onde compra a bagulhinha? Ah, não tá azar ou não. Aqui, minha nação. Compra aqui, ó. Vem, mercadorias, tá? E vai comprar isso aqui, ó. Ou esse diagrama tem que comprar também. Beleza? Compra esse diagrama também. E vai comprar isso aqui, ó. Com o minerador. Por quê? Aqui que é o lance. Presta atenção. Peta a ESC aqui, ó. Viagem rápida. Vamos pro conzo. Ok? Quando você não estiver sem amiguinho, tá? Presta atenção. Vou deixar o jogo aqui, ó. Deixa o jogo solo. Peta a ESC aqui. Deixa o jogo solo. Presta bem atenção o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? E eu não tenho como vir aqui, ó. E chamar a missão, tá? Porque ele não deixa, ó. Mas se a 1 não pode. Mas se a 2 não pode. Não pode. Mas eu fiz aqui. Os meus amigos me levaram lá. É. O que você faz por enquanto? Vem aqui, ó. Não vou tirar nenhum amiguinho. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó. Vou fazer essa missãozinha aqui. Mas o que é importante entender. Primeira coisa a fazer é você pegar bastante peixe. Vou mostrar onde pegar peixe. Minerar e matar. Essa faquinha vai ser muito importante. Porque, assim, é a melhor faca do jogo. Tá, mas se eu vou... Essa faca aqui... Vocês vão ver o nome dela. Eu vou falar. Ela se chama Annabelle. A faquinha da Annabelle. Seguinte, gente. Não tem amigo pra ajudar você? Não se preocupa. Vem aqui, ó. Ó, ó, ó. Usa o minerador. Tá? Você minerar. Vamos pegar a peitinha aqui, ó. Só pra você ver. Presta bem atenção. Tá? Pra quem tá começando aí. Viu? Usa o minerador. Pega uma peitinha vermelha. Fazer... Vê que as pedrinhas tem, tá? É rapidinho. Eu só vou pegar uma pedrinha pra você ver. Ó aqui, ó. Vem cá. Vai, vem cá. Tem cachorrinha? Não, né? Hum... Ó o que eu tenho aqui, ó. Aqui é uma faca. Ah! Ó, vem cá. Ok. Ó, minerador. Aperta, segura. Deixa eu ver no quadradinho. Pá! Pronto. Tá fazendo isso, gente. Tá bom? Ó, pá! E vai. Pá, tá vendo? Deixa eu ver no quadradinho. Eita! Tá vendo? Vai pegando pedrinha. Um monte de pedrinha. Tá andando aqui? Pega isso aqui, ó. Pum! Destrói. Ok. Vai destruindo tudo aqui. Depois eu vou fazer o quê? Vai pescar. Vai pescar. Vai ir aqui, ó. Aperta o quê, gente? Põe no consumível isso aqui, tá? Põe no consumíveis. Ah! Ninguém tá me atacando? Melhor não. Eu tô bravinho. Ah! Eu nunca tenho como matar você. Mas tudo bem. Eu vou pro lugar. Você vai ficar pescando aqui, gente, ó. Ah! Cadê essa espécie? Eu não quero... Depois eu vou te matar. Você vai ver. Vambora. Aqui, cachorrinho. Olha só o quanto forte. Olha só. Ó, ó. Ó, ó. Faquinha deles. Faquinha. Morra. Cachorrinho bom. Morreu. Não é mais, cachorrinho? Não tem, né? Vamos lá. Eu fugi aqui. E infelizmente eu não tenho o Teno. Esses bichos são as desgraças. Eu vou matar. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Agora minerar mais um pouquinho aqui. Aproveita. Não é minerado. Que é potar. Pega tudo, gente. Tá vendo? A minha faquinha. Depois eu vou mostrar essa faquinha. Assim que eu... Ó, tem só um negocinho pra mostrar que eu venho satélite. Eu só quero mostrar que ele vai vir aqui. Vamos lá. Pescar. 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 Pega peixe. Pega peixinho. Ok, ó. Vem cá. Aperta o quê? Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Varinha de pescar. Ui. Aperta o três. Vou jogar uma isquinha pra ver os peixinhos. E vai. Ó lá. Apertou. Ó lá. Errei. Malditos. Pera aí. Que lá você... Joga o três pra pescar. Ó. Um. Quais um. Ó. Pegou. Vê o peixinho? Pegou o peixinho. Vai fazendo isso, gente. Vai pescando. Ui. Tem um peixe pra dar pedra. Peixe bom, peixe morto. Peixe bom, peixe morto. Minha cabecinha é isso? Tchuuu. Morreu. Alô, gente. Aí você vai fazendo esses pontos aqui. Beleza? Agora eu vou voltar pra minha casinha lá. E vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Pesca bastante. Minera bastante. Porque pra construir asal, você vai perder bastante paquinha. Agora eu vou mostrar o que eu pedi pros meus amigos fizerem. Fazer pra mim. Vem cá. Deixa eu só vou embora aqui. E vou mostrar o que você tem que construir, tá, gente? É a dica do super bebê pequeno pra vocês. Hum. Eu tô com muito forte, matando tudo. Matando os bichinhos todos aqui. Olha que bonito, ó. Tá? Essa faquinha, você vai conquistar toda a terra. Não tem nenhum lugar que eles vão conseguir se esconder. Essa faquinha, o nome dela vai se chamar... Anabelle. Eu adoro Anabelle. Seguinte, gente, ó. Tá vendo? Pegou o bagulhinho aqui. O que você vai fazer, ó? Presta atenção. Tá? Aperta ESC. Viagem rápida. Opa. Aqui no Conzo. No Conzo, tá? Pede pros seus amigos te levar pra fazer as missãozinhas. Pra pegar os modos, tá? Agora, qual foi a estratégia que eu fiz? Vou passar aí da terra aqui. E vou mostrar o que vocês vão fazer pra ficar forte como eu. Agora, a minha meta é conquistar toda a terra. Ai, eu vou precisar de uma faquinha conseguir. Seguinte, gente, ó. Vai pedir pros seus amigos te levar pra esses lugares aqui, ó. Tá? Faz aqui na terra. Ok? Faz pros seus amigos certos. Ai, pede pros seus amigos te levar aqui também, gente, ó. Manda esse tirivar pra você aqui pra fazer iô. Tá? Faz iô pra falar umas coisinhas aqui, que é legal. Pede pros seus amigos te levar também aqui, ó. Ierakon. Presta bem atenção. Cadê Ierakon? Index também é bom, mas aqui, ó. Ierakon. Tá bom? Você vai fazer isso aqui. Ierakon. Júpiter e Iô. Tá? E tem que precisar de te levar aqui, ó. Iane. Tá? Voa de Iane. Presta atenção. Júpiter e Iô. Manda eu fazer pra cá. E aqui na... No Plutão. Ok? E eles tem que te levar. Me leva lá pra me upar. Aí você vai me levar. Ah, eu não quero te levar. Então é melhor você me levar. Porque a maldição do Baby Teno eu vou lançar. Aí ele vai. Vai. Ele vai te levar. Bom, gente. O que eu fiz? Feito isso aí. Consegui fazer a faquinha, certo? E agora que vem o grande lance, gente, ó. Presta bem atenção, tá? Aqui nos consumíveis. Vocês não esquecem de colocar aqui, ó, tá? Colocar o minerador e a uevarinha de pesca. Show? E assim. Aqui tá a faquinha que eu tô montando. Azar. Olha só o que eu já tenho aqui. Eu tô fraquinho. Tudo bem. Mas, ó. Já peguei o gladiante. Esses mods aqui, gente. Tudo na terra, tá? Pega lá pra ficar forte, ó. Com isso aqui eu já faço... Já tô matando o bicho leve 50. Essa aqui é a estratégia, tá? Olha só como que eu tô ficando. Uhul! Tudo preto agora. Olha só. Que interessante. Gente, eu sou mais de a zero. O que a gente vai ter em breve aqui? Olha a tensão. Olha a tensão. Olha a tensão. Cinco minutinhos. Sabe o que eu vou poder fazer? Olha o que eu vou poder fazer. Uhul! Reino Prime! Pra mais ser a zero! Daqui três dias eu vou estar desgraçadamente forte! Gente, aqui, ó. Tá? Então vocês vão ver em breve aqui. Isso aqui pra conquistar o universo. Por enquanto, com a Mega, eu vou explicar a todos os planetas. E eu vou o seguinte, tá? O Reino. Daqui três dias vocês vão ver. Baby, temo, the best, ultra, high-tech. Uhul! Gente, é isso aí, gente. Deixa o like no vídeo. Então, lembrando, esquece de subir mais três. Essas porcaria toda aí, não precisa não. Você precisa de amigos. Ai, me hipnotizou aqui. Você precisa de amigos que vão te levar pra sete. Você vai construir um asal. Tá? Oh, meu Deus do céu, Anabelle. Anabelle tá quase pronta. Eu preciso só subir de level lá pra poder conseguir. Se você quiser subir de mais três, é melhor ainda. Que é mais fácil, tá? Mas eu vou provar que com muita intuição, e muitas gourmetas vai poder ajudar o pessoal te ajudar, tá? Então, quando Anabelle estiver pronta, primeiro vou conquistar a terra. Aí vocês vão ver aqui, Anabelle, rapaz. Tá quase pronta. Porque assim, eu preciso subir três... Eu preciso subir sindicato lá pra poder adorar ela. O que que você adorar ela? Vem cá, gente, ó. Pra aproveitar aqui, ó. Porque assim que a Anabelle estiver pronta, vocês vão adorar. Pera que eu tô me hipnotizando aqui, ó. Ô, volta. Ai, ai. Ai, minha emoção, a cabeça dá. Eu entrei em transe aqui, sabe como é que é, né? Nem sempre tem o domínio do bonequinho, né? Às vezes escapa, mas... Ó, gente, deixa o like no vídeo. Eu tô... Ai, cê não esquece não, hein? Deixar o like no vídeo. Que já te falei. Uma maldição vou lançar. Se o botão de like você não deixar. É, deixa a opção de like aí. Deixa o like e o portal você fechar. Se não deixar like, não vou pra te ajudar. É, mas se deslike você deixar, corre, corre, sabia? Porque só existe uma coisa que pelo portal vai passar, o demônio vai chegar. Uhul! É maldição do mesmo tempo. Aperta ESC aqui, ó. Viagem rápida. Vamos lá aqui na CAC... Não, o OK, tá? O que eu tenho que fazer, gente? Ó, presta atenção. Outros serviços. Eu vou ter que dourar, tá vendo? Mas pra dourar, tá vendo? Eu preciso subir level. Nível de confiável. O que seria esse confiável aqui, ó? Postro. Aperta ESC aqui. Vamos finalizar o vídeo, tá? ESC, viagem rápida. O nosso Konzo. Reputação, tá? Então, eu preciso ser confiável. Eu tenho que subir o quê? Hoje eu posso subir mais um. Opa! Tá vendo aqui, ó. Visitante. O três confiável, tá bom? Aí eu vou subir de leve aqui. Aí eu vou dourar a minha Zal. Aí eu posso pôr o Arkane. E vou pôr o nome dela de... Ana Belli. Uhul! Ana Belli. Uhul! Ai, Ana Belli. Eu sou apaixonado por aquela bonequinha. Ai, só me desce bola. Falou, gente? Até mais. Bem-vindo a Super Dicas do Baby Sedo! Uhul! Falou, bro! Fui! Tchau! Tchau!